Música Os direitos que fazem parte do dia a dia do cidadão brasileiro. Mas é bom saber que o idoso tem muitos direitos garantidos em lei. E a interatividade física e virtual que permite ao telespectador entender melhor o que está assistindo. O programa tem um potencial incrível de criação em 3D, de computação gráfica, mas não é só isso. Isso tudo é aliado a textos bem escritos, reportagens gostosas de se assistir, criativas, com enquadramentos diferentes, imagens bem feitas, uma edição impecável. É assim a nova revista eletrônica produzida pelo Superior Tribunal de Justiça. Você vai saber o que é direito meu, direito seu. A gente consegue formar aqui no núcleo várias linguagens diferentes para falar com o cidadão. Isso é muito importante porque o cidadão vai passar agora a ter mais um produto de qualidade na televisão dele. O programa é exibido na TV Justiça toda quinta-feira às 7h30 da noite e reprisado várias vezes ao longo da semana. Em 25 minutos de duração, direitos de consumo, de trabalho, de família e decisões judiciais que influenciam diretamente a vida do cidadão. A ideia é essa, aproximar o cidadão da justiça, aproximar a justiça também do cidadão, facilitar por meio da informação esse acesso. Nós, no Poder Judiciário em geral e no Superior Tribunal de Justiça, trabalhamos muito, mas às vezes nós temos uma dificuldade de uma comunicação maior com a sociedade. E essas iniciativas são muito importantes para o nosso diálogo com a sociedade e para a própria democratização do Poder Judiciário. Quer saber o que é Direito Meu, Direito Seu? Mande a sua dúvida e sugestão para a gente. Obrigada pela companhia e até a próxima!